Daí gurizada, saindo aqui da Honda Fizemos uma compra aí para uns amigos A gente faz os corres aí Como o papai tem CNPJ, o papai tem uns esquemas aí para festas Então, o papai ganha dinheiro E os amigos economizam Eles vão trocar É mini-roind, tem bastante mini-roind por aqui Você é louco, cachorro? Deixa eu ver, vou por aqui Ai, está incomodando Ui, a fibra de lática é uma rompida Hum, não ajudou muito Coito, velho Vai, vai, mano, velho Coito de cabeça Não, vamos lá, vamos dar um carinho Vou ganhar moral com a piazada Não é piazada Já conseguiu? Não Daí, guri Caiu a corrente? Caiu Toma a moto que eu te ajudo Ah, tá Não, vai precisar afrouxar a corrente? Vou afrouxar a corrente, vai O que tu vai comprar uma corrente por semana? Não Essa aí já era, hein, filho Essa aí já era Deixa eu afrouxar Aquela que tu vai precisar Aqui vai precisar sim Vou ter que correr ali a frente? Vai dar Precisa afrouxar esse parafuso aqui também Não, faz o seguinte Junta, tenta colocar a corrente no local Que eu tombo ela e a gente vira a roda Ah, beleza Melhor que afrouxar lá que não vai adiantar nada Desengata ela Força ela Isso Engaixou? Então é isso aí Vai devagarzinho Para não cair a corrente de volta Melhor, tiozinho Falou Vamos pegar a mão que está preta a mão Vamos embora Falou Isso aí Ajudando o tiozinho Nem sujei a calça Apenas não vai bater hoje Já nem tem mais espaço Não vai assistir a corrente ali do tiozinho Hãããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããã